A pediatra doutora Patrícia em... Tira dúvidas sobre a vacinação infantil. A vacina dói? A gente não tem tido problema com as crianças reclamarem, é só uma picadinha mesmo, super tranquilo. Existe algum tipo de risco para o desenvolvimento da criança? Não, não tem nenhum risco para o desenvolvimento da criança, muito pelo contrário. O que a gente tem visto é algumas crianças que não tomaram e que ficam com sequelas também. Pode ser aplicada quando a criança está resfriada? Não, ela não pode ser aplicada quando a criança estiver resfriada, porque o resfriado pode ser um quadro de Covid. Então, se a criança estiver resfriada, o ideal é que ela vá consultar com o seu pediatra, com o seu médico, para que seja verificado o que está acontecendo com ela. Se for necessário, vai ter que fazer o teste do Covid. E se caso ela estiver com Covid, a indicação é que a vacina seja realizada dali quatro semanas. Ela pode dar algum tipo de reação? Pode ter alguns efeitos adversos, mas são efeitos bem tranquilos. Pode ter um pouco de dor no local, edema, pode dar dor de cabeça, pode dar dor no corpo, uma febrícola, mas nenhuma alteração mais grave. Então, assim, com relação à vacinação da Covid, a gente tem no site da Prefeitura, distribuído por cada unidade, qual o dia que vai estar disponível para cada faixa etária. Então, é só acessar o portal, né, com o site da Prefeitura para poder verificar. Tem todas as unidades, daí vai ter o dia que está sendo realizado em cada unidade para cada faixa etária. A gente vai colocar aqui na legenda, embaixo, para vocês, os dias e locais para poder facilitar. As outras vacinas estão disponíveis em todas as unidades, é só o pai ou a mãe, o responsável pela criança. Chegar com a carteirinha da criança na unidade, que vai ser atualizado todas as vacinas. E isso em qualquer unidade e durante o horário de funcionamento. Já está liberada para crianças de três anos? Já está disponível, sim. Já vai fazer mais ou menos um mês que está disponível aqui em Araucária, a partir de três anos. Quando é a segunda dose para crianças de cinco anos? O que acontece é que quando é realizada a primeira dose, já vai ser anotado na carteirinha qual é o dia que deve se realizar a segunda dose. E ela já está sendo realizada, sim. Ela está, sim, a partir de três anos, no Plano Nacional de Operacionalização da Covid. Como está a cobertura vacinal em Araucária? A cobertura vacinal em todo o Brasil não está adequada, não está boa. É um motivo de preocupação muito grande que a gente tem, eu como pediatra, toda a sociedade brasileira de pediatria. É uma preocupação grande. Então é muito importante verificar a carteirinha de vacina das crianças. A gente tem doenças que já eram doenças erradicadas, por exemplo, sarampo, a poliomielite, que estão vindo como doenças emergentes. A gente tem estados como São Paulo, que estão tendo muitos casos de sarampo, que é aqui do lado do Paraná. Então é muito preocupante e a gente deve atualizar a carteirinha das crianças, dos adolescentes, dos adultos. A pediatra doutora Patrícia em... Tira dúvidas sobre a vacinação infantil.